Olá, sou Rafaela Salles Medeiros, enfermeira e atuo no serviço de ambulatórios há 15 anos. A minha formação de base é de enfermagem e obstetrícia, mas me especializei em saúde mental e psiquiatria pela Unifesp. Fiz gerenciamento de enfermagem pela Universidade São Camilo e atualmente estou no programa de mestrado da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Sou casada há 15 anos e tenho dois filhos. A minha mais velha se chama Isabelle, tenho 11 anos e o meu caçula Davi tem 6. Trabalhar no IPQ significa trabalhar no centro de referência da especialidade que eu escolhi. Trabalhar com as emoções das pessoas não é uma tarefa fácil, mas nos motiva a sermos profissionais melhores e eu me orgulho muito disso. Um dos maiores desafios de trabalhar no IPQ foi associar as funções de enfermeira assistencial a atuar como preceptora no programa de residência e enfermagem em saúde mental e psiquiatria. São tarefas que demandam muita dedicação, mas agradeço ao coordenador Gilberto e à diretora Jouci que promovem os subsídios para que eu consiga fazer este trabalho. Quando eu não estou trabalhando, divido meu tempo em estudar e ficar com a minha família. Gostamos de jogar em casa e andar de bicicleta. Já tive muitas frases preferidas, mas a que mais me chama a atenção é Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar a alma de um humano, seja apenas outra alma humana. De Cau e Jung. Eu tenho dois filhos caninos. A Gabi, que tem 16 anos e ela é sem raça definida, que eu adotei com 3 meses. E o Dudu, que eu comprei como um pudom micro, mas ele cresceu bastante. O meu sonho é conseguir terminar o meu mestrado sem impactar na minha família ou no meu trabalho. E graças a Deus e as pessoas que me ajudam, eu estou conseguindo. Se eu pudesse mudar algo, eu mudaria a intolerância no mundo. Se formos mais tolerantes, teríamos menos problemas. Se formos mais tolerantes, teríamos menos problemas.